Nos últimos anos, realmente a China, o foco da atenção do Brasil foi para a China, para o mercado chinês e também para as tecnologias chinesas. A China tem um grande potencial de crescimento e também em grandes universidades. Então, essa parceria com a Universidade de Tijuana, eu acho que é uma coisa muito salutar para o Estado do Ceará e também para a UFC. Então, a ideia aqui desse projeto, desse intercâmbio, é iniciar essas parcerias que possam gerar futuras transferências de tecnologia e também, quem sabe, comércios entre Brasil e China.